O restaurante Olé Mexicano em Novo Hamburgo recebe no dia 16 de março o palestrante Eduardo Teva. A apresentação ocorre às 20 horas e 30 minutos e a renda será revertida para a Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial. Na palestra dos diferenciais das pessoas de sucesso nós vamos estar mostrando que vivemos tempos de hipercompetição. E nesse cenário de hipercompetição só vão vencer empresas e pessoas que tenham diferenciais competitivos. Infelizmente o maior problema que você pode correr é de ser mais um, mais um bom profissional. E os bons profissionais não estão mais chegando no topo, só chegam ao topo profissionais diferentes, que têm atitude, que têm capacidade de inovação, que entendem de gente, que sabem trabalhar com alegria e muito mais outras coisas. Nós vamos estar mostrando dia 16 de março num bate-papo muito legal, muito informal no restaurante Olé Mexicano, num evento beneficente para a BF. Então deixa esse convite para você que nos assiste. Esteja com a gente 16 de março nesse evento super legal. Tenho certeza que você vai sair de lá com uma nova atitude, com uma nova visão e vai ter ajudado a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Tá bom? Eu espero você lá. Eu espero que você tenha gostado.